Música Saudações, Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube E amanhã, ou daqui a pouco, sai então o patch 5.40 para o jogo Fortnite Vai adicionar modificações ao mapa, isso é certo Vai adicionar o modo The Gateway, que é um modo bastante falado E está a ser revelado na PAX e também vai revelar uma nova arma Pessoal, o novo modo MTL, portanto é um modo de jogo por tempo limitado Vai durar-se basicamente 8 dias E neste modo, nós, por esquadrões, vamos tentar capturar lamas em forma de joia Portanto, estes lamas caem no mapa aleatoriamente através de Supply Drops Que serão então cofres Nós abrimos os cofres e obtemos o lama Portanto, esse lama depois vai ter que ser transportado Vamos ter que roubar mais lamas E no final então do jogo, a equipa vencedora vai entregar e fugir com os lamas nas vans Portanto, quem conseguir mais lamas, vence esse modo de jogo, não é? Portanto, é um modo de jogo bastante competitivo Divertido, desafiante ao mesmo tempo Requer muita comunicação entre os esquadrões Vamos ver no que é que isto resulta então durante esta semana Em que este modo está, portanto, limitado, ativo em Fortnite Por isso, como é um modo de jogo bastante agradável para a comunidade de Fortnite Vamos ter então desafios e recompensas Jogar 10 partidas deste modo de jogo dá-nos 5 mil de experiência Causar 500 de dano nos adversários que transportam uma joia em forma de lama Vai-nos dar um spray Nós próprios, coletarmos a joia em 5 partidas diferentes de alto risco Vamos ganhar um rastro de dinheiro Portanto, quando estamos a descer após saltar do autocarro Vai aparecer notas de 5 tipo a voar muito fixe E completar os 3 desafios Ganhamos então uma ferramenta de coleta Portanto, uma picareta Se calhar também fixe A skin, portanto, ainda ninguém sabe Mas ela poderá vir a ser adquirida através da micro transação Portanto, na loja Mas é editável até os 4 Portanto, a máscara A máscara dessa skin é editável nos 4 naipes do baralho Portanto, também é uma coisa assim Portanto, 4 caras Não é assim grande coisa Porque as máscaras são muito parecidas O fato é igual Mas vai fazer par com o Starter Park novo Que saiu então há uns dias atrás Depois, modificações do mapa A Dusty Portanto, a cratera empoeirada Eu acho que vai ser transformada É para lá que estavam a ir 3 autocarros E segundo nós vimos no vídeo de promoção Ou de Getaway Eu acho que vai ser uma loja de doces Pelo menos, talvez ela é uma cena Tipo a fábrica da Carrinha dos Lados Já imaginaram? Poderá ser isso, certo? Portanto, não sabemos Só saberemos daqui a algumas horas Em Torres Tortas Pessoal, a sensação do cubo Que ele ir para Torres Tortas E arrebentar com aquilo tudo Torres Tortas é um grande ponto de desembarque De muitos jogadores Aliás, quase todos Maior parte dos jogadores de Fortnite Caem ali Não iam destruir isso Nem abafar essa zona, não é? Mas pronto Mais mudanças Também através do trailer Promocional, então Ao modo Getaway Que sairá amanhã Vimos aqui esta imagem Que é uma espécie de De peixe Uma loja de pesca Além de uns balões E umas coisas Portanto, quem sabe Não poderá ser Então, uma espécie de supermercado Ou uma loja de pesca Ou qualquer coisa do género Eu até estava a pensar Que era o retorno Da loja Noms Portanto, não sabemos O que é que O que é que vai aparecer ali Aliás, fez um vídeo Há algum tempo Em que dizia Que era uma estação Da polícia Se calhar Já não vamos ter Essa estação Mas algo está a ser construído No meio de Torres Tortas O que é que será? O Grapper É uma arma nova Que vai chegar Então, na nova atualização Permite Mover o jogador Para outros cheats Porque aquilo é tipo Uma pegadilha Dá para puxar e tal Mas pronto A nova arma vai funcionar Desta maneira Como vocês estão aqui a ver A realidade será épica O dano será zero Portanto, bem podem assaltar Os jogadores adversários Que não irão tirar Nada da vida deles Recarregar Leva 1 segundo E 30 milésimos A taxa de tiro É 1.0 O pente são 15 tiros Portanto, teremos 15 tiros Até a arma Ser então Autodestruir-se Digamos assim Um chão fixe Repuxadora Vai então chegar Na atualização 5.40 De Fortnite Nesta atualização 5.40 Vão também acontecer Algumas mudanças Como por exemplo O revólver Vai ser retirado A tempestade Irá causar dano Às estruturas De jogadores Nos estádios Finais do jogo A bomba Boogie Boogie Bomb Vão então ser Quando descobris Uma dessas bombas Vais conseguir então Uma pilha de duas Vamos poder carregar Até 3 escudos Daqueles gradinhos A raridade da C4 Vai ser mudada De raro Para épico Portanto, mais destruição Pistolas silenciadas Supressão Terá raridade raro E o novo item De mobilidade Mobilidade Perdão Grabbing Hook Um gancho é lançado Portanto, a repuxadora Vai então existir no jogo E teremos então Também um novo evento Alto risco Fora as mudanças do mapa E outras coisas Que serão corrigidas Temos também Uma excelente Atualização Para o jogo Que continua Com o mistério Do cubo Que anda a passear Pelo mapa E a deixar Marcas E campos eletromagnéticos E etc Pessoal Não sei o que é que acham Portanto Temos aqui Um bom conteúdo A chegar então A Fortnite Nesta reta final Da Season 5 Eu sou o NerdBot Espero que tenhas gostado De este vídeo Subscreve, partilha E comenta Arrasa E aí E aí E aí Beata, beata